Neste dia 23 de maio de 23, a Assembleia Legislativa de Pernambuco será marcada por um grande momento. É a eleição do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, indicado pela ELEP. Concorrem os deputados Rodrigo Novaes, do PSB, e Joaquim Lira, do PV. Com a vitória de Rodrigo, não tenho dúvida de que o grande maestro foi o presidente da Casa Álvaro Porto e o primeiro secretário Gustavo Gouveia. Na vitória de Joaquim, a grande vencedora, sem dúvida nenhuma, será a governadora Raquel Lira. Vamos aguardar o resultado nesta tarde, desta terça-feira. E o blog do Finfa vai cobrir com exclusividade direto do plenário da Casa Joaquim Nabuco.